Olá pessoal do vídeo, e nós vamos para o andar de baixo. Não, menininha, não fala aí, por favor. Tá bem. Vamos para a sala de baixo. E nós vamos ver Lucas. Vamos ver Lucas na tua hora, Gabi. Oi. E olha a Milena. Oi. E nós vamos aí para baixo, tá bem? Já, estamos aí para baixo. E vamos ver com o incêndio do VISA. Sim, tá aí a casa. A casa toda. Já. Sim. E nós vamos ir para baixo e para a cozinha. Vamos. Vamos para a cozinha. Ana, Ana. Aqui é a dispensa. O colocador. Aqui é a dispensa. Sim. Vamos. Vamos para a cozinha. Agora vamos para a outra cozinha. Eita, olha nós mostramos a casa de banho. Olha a casa de banho. Mãe, aqui é o nono. Sim. Ficou. E Milena, velho. E? O nono. Oi. 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 Estamos aí para... Não, estamos aí. Não, é assim a sala. Mestre, a mesa. Que linda. Tá aqui, amiz. E essa? E esse é o coiso. É o coiso. E aqui os quilos das folhas. E já tiraram o pão. E coiso, aí tá coiso. Muito escorregadinho porque estamos comendo o Jinho, não. A Milena, na natura. Então... Forças, Gabi, para. Gabi. E já vamos passar. E as escadas. Já estamos aí para o Jinho. E vamos mostrar o carro. A casa de banho. E o quarto da Gabi. E o quarto da Gabi. Está aqui a mamã. E a... Está aqui a mamã. E a casa de banho. Mamã, fala oi. Quem é? Eu estou a filmar. Vamos lá, a mamãe. Já está? Gabi, vamos para o quarto. Já vamos. E... Já.